A equipe ROCAM do 3º BPM, em patrulhamento de rotina no bairro Planalto, percebeu a atitude suspeita de um passageiro de um carro de aplicativo. Ele demonstrou bastante nervosismo durante a abordagem. Em revista pessoal, o suspeito encontrou 50 gramas de cocaína. A partir daí, a ação da polícia seguiu até a apreensão de mais cocaína e uma pistola amuniciada, como relata o tenente de Pauli do 3º BPM. A nossa equipe da ROCAM estava em patrulhamento no bairro Planalto e já tinha conhecimento de uma residência onde havia denúncias, do 181, que ali o pessoal estava traficando drogas. Então chegou um veículo de aplicativo nesse local e dessa residência saiu um indivíduo. Então, posteriormente, esse veículo foi abordado e na busca pessoal ao passageiro foi encontrado 50 gramas de cocaína, que ele teria ido comprar nessa residência. Então, depois dessas informações, foi chegado, foi deslocado até essa residência, que também foi abordada, onde um indivíduo estaria ali, foi pego em flagrante, fracionando umas pedras de cocaína com cartão, fracionando para posterior comércio. Então, daí foi feita busca também na residência, onde foi encontrado também uma pistola 9mm com algumas munições. Foi dado voz de prisão a esse indivíduo. Então, vieram encaminhados para o 3º Batalhão, esse indivíduo que estava na casa e também o usuário. Obrigado.